O gado neste momento está se alimentando, curtindo o sol da manhã. Agora, se você não quiser sol, quiser sombra, tem que ir para debaixo desse jequitibá rosa que a gente vai te mostrar agora. Ele é nada mais, nada menos que o mais antigo do Brasil e o segundo maior do país. Sabe onde ele fica? Veja na reportagem. Maria Vitória viu o jequitibá gigante pela primeira vez. Tocou a árvore e se emocionou. É uma sensação de se sentir parte. Se sente muito pequeno, mas parte também. É interessante isso. Eu estava super ansiosa para conhecer, ficava tentando imaginar o tamanho, mas quando vê é outra coisa. O Patriarca é o segundo maior jequitibá rosa do Brasil. Só perde para um de Camacã, na Bahia. As dimensões impressionam. São 42 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares. Tem ainda 4 metros de diâmetro e 12 de circunferência. Para a gente ter uma ideia, seriam necessários nove adultos para abraçar o tronco deste exemplar raro, ameaçado de extinção e o mais antigo do país. Estima-se hoje que o Patriarca tenha por volta de 600 a mil anos de idade. As raízes que sustentam o Patriarca alcançam 18 metros de profundidade. O jequitibá gigante fica no Parque Estadual Vassununga, em Santa Rita do Passa 4. É uma importante reserva ecológica de cerrado e mata atlântica, inaugurada em 1970, com mais de 2 mil hectares e abrigo para centenas de espécies de plantas e animais. O acesso, antes liberado, agora é restrito. Além da biodiversidade, o parque é famoso pelas trilhas e chegou a receber cerca de mil turistas por mês. Mas, há quase três anos, o local está fechado por causa da ameaça dos javaporcos. Esses animais são cruzamento de porcos domésticos com javalis. Não têm predadores naturais e podem ser muito agressivos. Desde janeiro, câmeras instaladas no parque flagraram a presença de dezenas de javaporcos. Poucos foram capturados e abatidos até agora. Por causa dessa ameaça, não é todo mundo que tem a sorte de conhecer de perto a maior população de Jequitibás Rosa do estado. Laura veio a trabalho, não resistiu à imponência do patriarca e registrou o momento. Toda vez que eu venho, eu tenho que abraçar a árvore. E é uma sensação que não dá para descrever. É, uma sensação única. Uma preocupação atual é com os incêndios. Se o fogo chegar a um Jequitibá deste tamanho, não há o que fazer. E a árvore pode queimar por meses. É, de fato, monitoramento, monitoramento climático, monitoramento em campo, para que qualquer foco de incêndio seja prontamente combatido com as equipes locais e sempre numa integração com as forças de segurança. Com tanto cuidado, o patriarca permanece são e salvo. Estima-se que ao longo da sua existência, essa árvore tenha absorvido 132 toneladas de dióxido de carbono. Eu também garanti a minha foto com o patriarca, só para ter certeza do meu tamanho nesse mundo. O cinegrafista Jorge Dias fez o mesmo. Até o Fabrício, que já está acostumado, se emocionou na presença do gigante, que ele ajuda a cuidar com tanta dedicação. Justamente por conta da energia que um ambiente natural traz, um ambiente conservado, ainda mais quando tem esse componente ancestral de árvores como essa do patriarca, que traz tanta coisa, tanta memória viva da natureza, do que é o planeta, do que é o nosso ambiente em que vivemos. Legenda Adriana Zanotto